No mar, que brilha sobre o céu de Veracruz Um banho de alfazema que conduz O Santo Rosário e o povo de fé Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! 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 Ciraca, ia na defumada da alegrim Que a unida da tijuca defuma no bem-juim Roda nas giraçãs de mil andados Que o fato vira samba e o samba vira faz Ciraca, ia na defumada da alegrim Que a unida da tijuca defuma no bem-juim Roda! Roda nas giraçãs de mil andados Que o fato vira samba e o samba vira fato O samba, o samba fadado Ao mar do outro lado, a pescar histórias Memória ancestral, viaja na bruma Da branca espuma, pra encantar no carnaval Vai buscar, no verde oceano, o herói do museu Que além do efeito, se amedrontou Com uma rainha tão só e carente Mulher ou serpente, que jurou o seu amor A beira do vento, na cia de esboa A musa das boas, dos seus menestés Na praia pra via, o ouro esfolia E o guardião, energia das marés Põe no balaio, um punhado de magia Das divindades que invadiam o lugar Põe no balaio e a mata com carinho De lugar que eu faço vinho pra colheita festejar Põe no balaio, um punhado de magia Das divindades que invadiam o lugar Põe no balaio e a mata com carinho De lugar que eu faço vinho pra colheita festejar Na cama do fardo, mil e uma noite Doze sabores, velho saber Amar o fardo, ir a matramba E dar o samba, e fazer Porto grau Porto grau Das moratinhas dela no passado É meu Deus do céu Ao longe dos ambros estalizados E veio a portar no mar Que brilha sol do céu de veracruz Um banho de alfazema que conduz O santo rosário e o povo de fé, de fé Pra cantar um fardo de chucã É meu Deus do céu É meu Deus do céu É meu Deus do céu Gira baiana, é fumada de alegrim Que é um liso da chucã, defuma do peixe ruim Bota na girassai, de mim o vendardo Que um papo vira samba, e um samba, pela fada Gira baiana, é fumada de alegrim Que é um liso da chucã, defuma do peixe ruim Bota na girassai, de mim o vendardo Que um papo vira samba, e um samba vira fardo Um samba, um samba fadado Há um mar pro outro lado A pescar histórias, memória ancestral Viaja na bruma, da branca em cima Pra encantar com o canal, o canal vai buscar No verde oceano, o herói fosse seu Que além do eterno, se amedrontou Com uma rainha tão só e carente Mulher ou serpente, que jurou o seu amor A meira do inédio, nascia Lisboa A musa das voas, dos seus venestés Na praia, pra via, o ouro esfolia E o guardião, emesia das marés Põe no palaio, um punhado de magia Das divindades que invadiam o lugar Põe no palaio, e a mata com carinho Que no caso eu faço vinho pra colheita festejar Põe no palaio, um punhado de magia Das divindades que invadiam o lugar Põe no palaio, e a mata com carinho Que no caso eu faço vinho pra colheita festejar Na alma do fado, mil e uma noites Doze sabores de velho saber Amar o fado, ir a uma trampa E dar o samba, e fazer ter Portugal, as noites que levam ao passado Ao monstro que sangrou descansados E veio a portar no mar Que brilha sobre o céu de Veracruz Um banho de alfazema que conduz O santo gozalho e o povo de fé, de fé Pra cantar o fardo de jucano A pumba do que amém, axé Girabaiana, derrubada de alegria Que é unidos da cijuca, defuma no bem-juim Roda na girafã, em mil e o redardo Que no fado, vira samba, e o samba, vira fado Girabaiana, derrubada de alegria Que é unidos da cijuca, defuma no bem-juim Roda na girafã, em mil e o redardo Que no fado, vira samba, e o samba, vira fado Que no fado, vira samba, vira fado Isso aqui é unidos da tijuca Tem que respeitar Solta o bicho!